Agentes da Defesa Civil percorreram oito comunidades onde as sirenes do sistema de alerta foram acionadas nesta quinta-feira. Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos trabalharam na desobstrução de ralos e limpeza de bueiros para facilitar o escoamento da água da chuva. Árvores que caíram no rio Paquequer foram removidas pela Defesa Civil. Os moradores temem uma nova tragédia. Há dois anos, o município foi castigado por um temporal que provocou mais de 900 mortes. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 111 pessoas continuam em pontos de apoio. O órgão informou que está acompanhando a previsão do tempo para orientar a população em casos de ocorrência de chuva forte.